MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, lembra que eu falei daquela loja, do Evandrão, aí a galera aí vai lembrar que tinha miniaturas diferenciadas que eu nunca tinha mostrado isso no canal. Então, rapaziada, estamos aqui nessa bela loja em Campinas, olha só que legal, eu talvez até pronuncie o nome da loja errado, mas tá aqui ó, é Tamiya, né, eu creio que é isso o nome, a pronúncia. Galera, vocês vão ver o que tem aqui nessa loja, sensacional, escala 1x14, escala 1x18, aqui o forte mais é os carros de controle remoto, mas tem muita coisa diferenciada aqui, miniaturas pra você montar, avião. Então, rapaziada, que loja, estamos aqui na cidade de Campinas trazendo isso pra vocês, acompanha aí que tem muita coisa boa, galera. Ah, não sei se você te dá o like, te compartilhar, você que veio no canal, faça um tour, se inscreva, tem muita coisa bacana aí no canal. É um canal que fala sobre miniaturas e carros, mostra, né, miniaturas e carros, projeto de carro, tem o nosso Astra aí, tem a Toro, tem encontro de carros, tem muita coisa legal, rapaziada. Fora loja de miniaturas e outras coisas mais, então aproveite, olha o nosso conteúdo aí, que tem muita coisa bacana. Bora lá entrar na loja, que só tem coisa top, acompanha aí. Olha que legal esse letreiro, galera. Olha que bacana, a recepção aqui, ó. Olha que legal. E aqui é a entrada da loja, rapaziada, ó. Olha só o que nós temos logo de cara aqui, ó. Baratinho, galera. 9.800, tá de graça esse aqui. Olha isso daqui. Gente do céu. E aqui, olha que legal. Tem as miniaturas de escala menor, né, ó. Aqui as motos escalam por 18. Aqui as escalam por 43, ó. E vai embora, rapaziada. Aqui que eu falei pra vocês, olha só, pra montar, que legal. Esse navio. Muita coisa legal, rapaziada. Top demais, olha isso. Ah, deixa eu mostrar isso aqui por fora. Tem uma Ferrari aqui, rapaziada. Olha isso aqui. Deixa a porta fechar. Lego, hein. Quem gosta de Lego, quiser montar, olha só isso. Vamos ver se a gente consegue ver o valor aqui. Ah, não vai dar pra ver o valor. Mas muito, muito bacana, galera. E também miniaturas prontas já, né. De controle remoto, olha só que bacana. Esse aqui escala um pouco 14, ó. 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 E agora, será que eu já mostro pra vocês aqui a cerejinha do bolo? Rapaziada, vamos olhar esses daqui primeiro. Olha que legal. Pra quem curte. Esse daqui é a combustão ou não? É, é implementado. Olha só, galera. Que top. E quanto que tá saindo, canal? 8,6 centos. Aí, rapaziada. 8,6 centos a combustão. Ó, se você quiser uma decoração pra sua casa. Olha que legal. Ó. O Lego, pra quem curte. Ah, aqui a Ferrari, que a gente viu lá fora, ó. Nós vimos lá fora, né. Pra montar de Lego. Olha isso, rapaziada. Esse daqui, eu não sei se vocês calam, é 1x18, ó. Pensou você ter 1x18 na sua casa de Lego? Essa daqui, quanto que tá saindo de Lego? Essa Ferrari aqui, 1x18. Aí, rapaziada. 4.506, ó. Muito top. Galera, tem muita coisa aqui legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso daqui. Escalam por 14. É por 14, né? Esse daqui. 1x10? Aí, galera. 1x10. É, ó. Tá aqui na plaquinha. A gente vai olhando as plaquinhas aqui, ó. Gente, que espetáculo. Olha só essa daqui montada. Uma McLaren, rapaziada. De Lego. Olha isso. Linda, né? Isso aqui é um 14, ó. Galera, tem muita coisa legal aqui. Pra quem curte paintball Tem uma ala aqui muito legal Só de caminhões Tem uns carros aqui também Mas a maioria aqui é caminhão Olha só que legal isso daqui Escalam pro 14, galera Olha isso Olha aí, de controle remoto, galera Olha que top Esse caminhãozão de corrida Agora olha essa escala aqui 1.8 Se eu não me engano é da Salvat, né? Do planeta de Augustine Olha o dojão Combosa Olha o vidrinho aberto Que legal, galera Esqueci o nome Chama Esse vidrinho aí Que a galera chama É safari, né? Se não me engano é o vidro safari Olha, quem curte madeira aí Eu gosto do ancho do madeira Patrocina nós aí, madeira Olha isso Olha isso, galera Vou até afastar aqui pra vocês olharem direito Olha isso Escalam pro 14 É louco Isso aqui é só uma grana É baratinho Só 22 pila Tá de graça, rapaziada Isso aqui é Brinquedo de gente grande, hein? O Mercedão aqui, ó Nossa, olha que show de bola isso aqui, galera Quem sabe um dia a gente não Traz um desse pro canal, hein? Já pensou, galera? Lindo demais, né? Olha isso Ó, esse daqui Isso aqui parece Me aparenta ser madeira, galera Acho que é madeira, hein? Vou olhar depois ali na descrição Olha isso Olha isso Não sei se a gente consegue ver aqui Escala 1.16 Aqui não fala nada, né? Nossa, mas é sensacional, rapaziada Ah, tá O tanque Escala 1.16 E o caminhão Escala 1.14 Acho que é isso Nós não estamos enganados Bonito demais, né, rapaziada? Esse aqui Escala 1.16 É isso mesmo O tanque ali É 1.16 E o caminhão 1.14 Olha isso, galera Acho que eu tenho que pegar Pro outro ângulo Que tá pegando reflexo aqui Pera aí Aqui, ó Olha isso Galera, olha isso Eu falei pra vocês Que eu ia trazer Algo diferenciado Tá vendo aí, ó E aí Estão gostando? Rapaziada Compartilha muito esse vídeo Dá like Olha Coisa exclusiva aí pro canal Exclusiva Olha que legal Esse quadro aqui Do Ayrton Senna Da Lotus Linda, hein, rapaziada? Tem umas bikes aqui também Tem uns negócios diferenciados Aqui Dona Cindy Dona Vanessa Vem nos acompanhar E aí, amor Que loja, né? Incrível Nada igual Rapaziada É sério Depois eu vou deixar Na descrição Aí abaixo do vídeo O endereço da loja Vale a pena Vim aqui, rapaziada Nem que seja pra comprar Uma miniatura aqui E escalar um por 43 Mas pra conhecer a loja Gente Que loja espetacular Principalmente pra quem gosta De colecionismo Igual nós, né? Galera Show, hein? Eu tô aqui ao vivo Vendo esses caminhões Galera, é muito espetacular Olha isso Tô apaixonado Nesses caminhões Esse do madeira Então aqui É um sonho, rapaziada Quem sabe um dia, né? A gente não consegue ter um desse Ir pros encontros aí De... A galera Da Trucks Abração aí Rapaziada que usa Bastante Esses caminhões de controle remoto Rapaziada E a galera Costumiza, viu? Põe luz Aonde não tem A galera faz... Dá pra fazer muita coisa Esses caminhões aqui Muita coisa legal mesmo Sensacional Essas partes aqui, ó Dá pra colocar LED Essas partes aqui, tudo Rapaziada, é sensacional Espetáculo, espetáculo Eu falei pra dona Vanessa Participar, mas ela não quis Que ela tava me explicando Que ela viu aqui Como que é uma loja Que você consegue montar miniaturas Tem tinta também Automotiva, galera Olha só que legal As tintas aqui, ó Você pode estar comprando E mudando as cores Que você quiser Olha essa Lamborghini Que legal Olha que bacana Olha aqui, ó Muita coisa legal Rapaziada Tudo pra você estar customizando Fazer o que é isso, ó Esse daqui é 1,10, ó De controle Rapaziada, sensacional Sensacional Olha aqui Olha aqui Essa ala aqui Só tem tinta, ó Olha isso Deixa eu tirar aqui o zoom Olha só Tudo pra você customizar Fazer o que você quiser, rapaziada As bolhas, ó Pneu pra caminhão, ó Pra quem precisar, ó Escalar 1,14 Rapaziada, muita coisa, ó Só a bolha nua e crua Pra você personalizar, ó Adesivar Gente, sensacional isso Rapaziada, já ia esquecendo De mostrar pra vocês Olha o tamanho desse helicóptero Olha que sensacional Controle remoto Show demais Rapaziada, olha que legal Então essa ala Tudo de Lego Pra montar Olha só Sensacional, né, rapaziada Aqui, ó Carro do Batman Todo de Lego Gente, sensacional isso aqui Vamos ver se tem O que nós temos mais aqui Olha que bacana Essa sessão aqui faz lembrar da infância Né, rapaziada Já vai ficando velho Lego lembra muito da minha infância É, rapaziada Claro que sim Nossa, que legal Uma bike Nossa se É, rapaziada Sim, a fila A fila É, rapaziada Rapaziada, eu estou aqui com o Alisson, que trabalha aqui na loja, e esse mundo aqui da escala 1x14, 1x10, enfim, a gente não manja muito, a gente está acostumado mais por 18, por 24, e as escalas menores, então eu pedi para ele conversar conosco aqui, bater um papo, falar um pouquinho sobre a loja, sobre essas escalas, para dar uma orientada aí, até para quem está querendo visitar a loja, querer comprar aqui, então, tudo bom Alisson, beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. É, deixa eu vir para esse lado aqui, fala um pouquinho para nós aqui, dessas escalas, da loja, onde a loja fica, endereço, direitinho. Então, a gente está aqui na Avenida Coronel Silva Teles, em Campinas, está encostada aqui na Avenida Norte Sul, ela é bem famosa aqui em Campinas também, a gente abriu em novembro do ano passado, está fazendo em uns 10, 11 meses que a gente está aberto, aqui a gente tem caminhões de escalão 14, a gente tem plástico de modelos, militarias, aviões, escalão 35, escalão 72, escalão 24, então é bastante opção para o pessoal que gosta aí, truck modelos, automodelismo, tem bastante opção aqui para o pessoal. Bacana, e eu pedi até, vocês viram aí no vídeo, ele montou a miniatura aqui para nós, ali é de corrida, é um caminhão de corrida, né? Sim, esse é um caminhão de corrida, esse ele é mais ou menos o mesmo esquema de um carro comum, RC, ele é escalão por 10, ele não tem farol, não tem nenhum tipo de lanterna, ele pode chegar aí até uns 60 km por hora, se for numa linha reta e livre. E é isso aí, galera, vem aqui, compra com o Alisson, você não vai se arrepender, tem algum dado que você vai ficar aqui? consegue dar algum desconto ou não? Bom, desconto, a gente pode analisar aí pro pessoal. Aí, rapaziada, vem pra cá, vem trocar uma ideia aqui, conversar com o Alisson e comprar essas belas miniaturas, galera, muito legal a loja mesmo, parabéns aí ao proprietário, parabéns aí, agradeço a todos aí, galera, ficam com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!